Pessoal, nós estamos aqui na nossa área do Sistema Paz, e eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês do uso da ervilhaca como pastagem. Vocês viram aí que eu defendo muito a ervilhaca dentro do mix como pastagem. Muitas vezes a gente recebe questionamento de que a ervilhaca não serve para pastejo, porque ela não aguenta, ela não tem um rebrote muito bom. Então, essa nossa área aqui, eu não posso dizer com certeza para vocês, porque eu não cuidei, mas eu acredito que a gente fez no mínimo uns 10 pastejos nessa área aqui, e a nossa ervilhaca continua aqui. Vou mostrar aqui para vocês, que é a nossa área do Sistema Paz, tem braquiária, tem também os mix de inverno aqui no meio, e olha só como a ervilhaca está presente. Estão vendo aqui, está tudo cheio de ervilhaca. E ela tem rebrotado super bem, porque a gente está fazendo um manejo de pastejo bem feito. Tem lugares aqui que o gado acaba comendo mais fundo, mas a ervilhaca, olha só, ela está presente em toda a área, em uma quantidade bem interessante. Olha aqui. Então, a gente percebe que é possível a gente utilizar a ervilhaca dentro do sistema de pastejo, desde que seja feito um manejo bem feito, pastejo, adubação, e aí a ervilhaca vai estar presente até no fim. Você pode ver que ela está aí. Isso que aqui a gente usou mais ou menos uns 10 quilos por hectare só, foi usado pouca ervilhaca, a gente poderia ter utilizado mais no próximo ano, com certeza a gente vai usar mais, porque olha aqui, ela está presente. Deixa eu ver se a gente consegue arrancar um pezinho de ervilhaca aqui para mostrar. Acho que aqui não vai dar, por causa da nodulação, né? Então, ela está trazendo nitrogênio para o sistema. Aqui tem, aqui tem. Você vê que ela está presente em toda a área. Olha que bonito aqui a nomeira braquiária. Isso porque aqui a gente tem, por exemplo, a braquiária, que ela funciona, além dela ter o pasto, né? Ela também funciona como um limite de pastejo, ou seja, o animal, ele não vai pastejar essa ervilhaca até dentro do chão, por causa da braquiária. Então, vê que a ervilhaca, ela está aqui no meio. Essa braquiária, ela age como um limitador de pastejo animal. Onde não tem a braquiária, a gente pode ver que tem presença de ervilhaca também, mas já em quantidades menores, ó. Ela está presente aqui também. Então, dentro do sistema, a gente consegue ter a ervilhaca, consegue agregar proteína e consegue fixar nitrogênio, né? Então, nós temos aqui um exemplo de que o uso da ervilhaca como pastejo, ele funciona, ele dá certo, desde que seja bem feito. Olha que maravilha, ó. Isso aqui é um banco de proteína, praticamente, né? Vê que tem uns pezinhos de centeio. Olha que maravilha, ó.